Graças e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido também pela Rádio Nova Betel, aqui em Aparecida de Goiânia, e transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube, e que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, que Deus possa abençoar a tua vida, minha irmã, que o Senhor, Ele abra as janelas do céu, e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos, sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, olha, terceiro dia, nós iremos aqui para o terceiro dia dessa campanha de oração, que é Saindo do Vale de Ossos Secos. É uma campanha de oração que serve para todas as áreas da sua vida. O Vale de Ossos Secos é uma dimensão espiritual existente hoje, que muitas vezes, alguma área da nossa vida está nessa dimensão espiritual. É por isso que as coisas estão dando errado, por isso que as coisas não fluem, não acontecem, porque está preso nessa dimensão espiritual. Mas nós vimos aqui que quando o profeta Ezequiel, ele começa a profetizar dentro dessa dimensão espiritual, há uma manifestação dos quatro ventos, os quatro anjos, os quatro cavaleiros do Senhor. Ele se encontra para trazer vida. E aquele vale de ossos secos, ele se transforma. É essa a maior mensagem para a tua vida. Que nessa campanha de oração, nós estamos pedindo a Deus essa transformação. Para a tua história nunca mais se tornar essa história de derrota, de fracasso, de humilhação, de enfermidade, de pobreza. Não sei em que área que você precisa, que você está buscando. Eu só sei dizer que se você crer, Deus fará coisas grandiosas na sua vida. Ore conosco, participe dessa campanha. Olha só, para você encontrar os vídeos anteriores, as orações anteriores, inclusive você que nos ouve pelas rádios aqui, né? Ah, eu perdi a programação de ontem. Não tem problema, é só você ir lá no YouTube e você vai encontrar. Você coloca no YouTube Apóstolo Eliseu Lustosa, ou até coloca o nome assim, ó, Saindo do Vale de Ossos Secos, Eliseu Lustosa. Você tem que colocar meu nome, porque quando você escreve lá vai aparecer tudo que é relacionado. Mas se você colocar Saindo do Vale de Ossos Secos, Eliseu Lustosa, só assim você já encontra, tá? Você vai ver lá e vai se encontrar conosco aqui nas redes sociais. Inclusive, já que eu estou falando sobre isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que nos ouve pela rádio, venha se inscrever. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Ó, como vai aparecendo essa animação pra você. Quando você clicar no sininho, coloca que você quer receber todas as notificações, tá bom? Coloca aí, seleciona todas as notificações. Pra quando a gente postar um vídeo ou entrar numa live, você possa ser notificado. No Facebook, quem tá nos acompanhando no Facebook também. Siga a nossa página, curta a nossa página e ative as notificações pra também você ser notificado. Certo? E aí vai ser bênção pra você. Se você quer encontrar as outras, outras orações aqui, as anteriores, né? Inclusive, você vai vir aqui nas descrições. Ah, eu quero encontrar o primeiro e o segundo dia. Vem aqui nas descrições do vídeo, aqui abaixo. Você vai encontrar assim, ó, a playlist dessa campanha. Tem entre parênteses, saindo do Vale de Ossos Secos. Tem um link grande na frente do YouTube. É só você clicar que você vai encontrar uma playlist. Aí vai estar selecionado assim, ó, vídeo pós-vídeo. É só clicar e assistir as orações que você perdeu ou que você ainda não assistiu, tá? Independente se você tá assistindo... Ah, encontrei o canal aqui agora. Pode fazer essa oração e depois faz as outras anteriores. Não tem problema. O importante é você orar os 21 dias da qual nós estamos orando aqui. Tá bom? Vai ser bênção pra tua vida. Certo? Dito isso, nós vamos pro primeiro período de oração. O primeiro período de oração, irmão e irmã, você ora juntamente comigo, repetindo as palavras. E no segundo momento de oração, nós oramos e abençoamos a tua vida e você ora daí também. Tá bom? Marca o seu joinha, o seu gostei, deixa o like nesse vídeo agora, porque nós iremos pro primeiro momento de oração. Vamos lá? Diga assim, ó. Senhor Jesus, eu me coloco agora. Na tua presença, eu entro nas dimensões espirituais através do novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. Tu és o caminho nesta encruzilhada que eu me encontro. Nesta situação que eu estou vivendo, eu quero ser direcionado pelo Senhor para um caminho de vitória. E sei que a fé e o exercício da fé, a oração, ela tem os seus efeitos e efeitos de bênção. Eu me coloco agora diante do mundo espiritual para profetizar que haja um reboliço na minha vida. Que haja agora a manifestação dos quatro ventos. E neste ponto de encontro, a glória de Deus se manifeste com vida na minha vida. E neste vale de ossos secos, então eu profetizo. Haja ressurreição e vida. Na área amorosa, haja vida. Na área financeira, haja vida. Na saúde física, mental, emocional e espiritual, haja vida. Na minha família, haja vida. Na minha vida espiritual, haja vida. Senhor, o vale de ossos secos representa como está a nossa vida. E eu não quero mais viver ou estar nessa dimensão de derrota e de fracasso. Eu declaro em nome de Jesus que hoje, agora, eu estou saindo deste vale. de humilhação, de morte, de decepção, de escassez, de maldição, de aprisionamento espiritual, por causa de feitiçarias, bruxarias e toda a obra do diabo. Eu declaro saindo. Eu estou saindo do vale de ossos secos e declaro a benção e o milagre em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. 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 homem e esta mulher e declarar profeticamente, profetizar que a vida financeira deste homem e desta mulher que nos acompanha nessa campanha, nesta programação, saia deste vale de ossos secos, que se manifesta e é representado na vida deste homem e desta mulher, coisas amarradas, dificuldade em prosperar, acúmulo de dívidas, não sobra nada, não consegue poupar, essa pessoa talvez tenha até estudo, formação, capacidade, mas tem visto a barreira, a dificuldade, essa pessoa Senhor, talvez olhe, ouve isso, preste atenção, você olha para outras pessoas que tem menos capacidade, menos formação, menos influência do que você, e eles prosperam, estão dando bem, talvez na mesma área de atuação que a tua, eu declaro agora, que o inimigo que aprisionou a tua vida profissional, financeira, a tua empresa, um processo judicial que vai liberar, liberar bênçãos para você, mas está segurado, preso, retido nessa dimensão de morte financeira, eu declaro que saia desse vale de ossos secos agora, e todo mal que tenha aprisionado seja destruído, porque eu trago você agora para esse ponto de encontro, essa encruzilhada de poder, e chamo, venha, os quatro ventos, e trazem, esses ventos eles trazem, irmão e irmã, vida, e a partir de hoje, a tua empresa, o teu trabalho, a tua profissão, as causas judiciais, e tudo que é fonte de renda financeira, especifica aí, vai falando, é alcançado, é atingido tudo agora, por esse fluir de vida, essa conexão de glória, essa campanha, esse propósito, leva você para essa dimensão de convergência, o Senhor se encontra contigo agora, para fazer a tua vida prosperar, para destruir toda amarração e toda maldição na tua vida financeira, então recebe agora, a manifestação da vida na tua vida financeira, recebe, recebe e toma posse, Deus, Senhor, eu entro agora, dentro dessa dimensão espiritual, para declarar, para profetizar, que a família, os familiares, que estão presos nessa dimensão chamado vale de ossos secos, presos nos vícios, cigarro, crack, maconha, cocaína, êxtase, narguilê, alcoolismo, que na verdade essas pessoas tomem nojo destes vícios agora, e sejam libertos, pecados de prostituição sexual, de todo tipo, espécie, que essa pessoa tome nojo agora, fora desses pecados sexuais, Senhor, toca agora, essa vida, este homem, essa mulher, que está apresentando filho a filho, pai, o irmão a irmã, todo grau parentesco, que vive uma vida no crime, na violência, na agressão, essa família, que não se une mais, Senhor, eu declaro a restauração, a libertação, a transformação dos familiares, aqueles que têm um coração de pedra, esses corações sejam transformados, não existe vida, no vale de ossos secos, é só morte, a vida, ela só se manifesta quando os ventos trazem o espírito de vida, então eu profetizo ao espírito de vida, venha sobre essa família, ressuscita, aviva, e eu estou profetizando agora, eu quero que você profetize aí também, meu irmão e minha irmã, diga o seguinte, eu e minha casa, repita, eu e minha casa serviremos ao Senhor, recebe meu irmão e minha irmã, essa manifestação da glória de Deus, e a tua família será resgatada, salva e liberta, e tudo que você está apresentando para esses familiares, esses parentes, Deus vai se manifestar, Senhor, eu quero profetizar também, eu entro nessa dimensão espiritual, chamada vale de ossos secos, e declaro a vida amorosa, que está lá, só derrota, só fracasso, só decepção, olha como é que está o coração dessa mulher, só mágoas, ressentimentos, está todo mundo falando do que acontece, como a gente diz aqui no Brasil, é uma força de expressão, e eu espero que os irmãos de outros países, entendam essa expressão brasileira, tem lugares que a gente vai, e diz assim, eu nem tenho cara para aparecer ali, quer dizer que não tem como colocar uma máscara, para se esconder, porque não tem mais jeito, todo mundo tem falado do que tem acontecido, nesse relacionamento, nesse casamento, e falar do mal, eu declaro que esse espírito de traição, de prostituição, de defamação, essa difamação acaba hoje, porque toda estrutura diabólica, demoníaca, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, é feito para separar, para destruir, para gerar brigas, eu declaro agora, que esse mal está sendo destruído, que o vento do Senhor, ele passe, o vento, ele não só traz as bênçãos, ele expulsa o mal para longe, que o vento do Senhor, comece a destruir agora, quebra agora, a força diabólica, e esse clima de briga, de trevas, de discussão, de desentendimento, ele seja agora, transformado, essa atmosfera de conflito, seja transformada, em uma atmosfera, em um clima de paz, de felicidade, de amor, de prazer, no casamento, no namoro, no noivado, que o esposo, seja alcançado agora, que a esposa, seja alcançada agora, Senhor, o amante, a amante, os familiares, que estão interferindo, e sendo usados, pelo diabo, que o vento, passe lá, e destrua, todo o mal, e essas pessoas, não vai mais interferir, que o vento, leve para longe, toda esta, influência maligna, eu sei também, que tem pessoas aqui, apresentando, a vida amorosa, no sentido, de encontrar, um relacionamento, tem também, eu declaro, que o vento, do sul, do norte, do leste, do oeste, traga, venha, trazendo, a resposta, para você, meu irmão, a resposta, para você, irmã, de um relacionamento, de Deus, não é aquele relacionamento, que você viveu, que separa, que não dá certo, aqui, não, que venha, o melhor de Deus, na tua vida, nessa campanha, neste propósito, você está, na encruzilhada, o ponto de encontro, e a glória, de Deus, te pega, e muda, a tua história, hoje, Senhor, eu entro, nessa dimensão, espiritual, chamada, vale, de ossos secos, e eu sinto, a manifestação, da glória, de Deus, hoje, aqui, irmãos, de uma forma, muito, intensa, e forte, choraba, cantoroma, sa, esse vale, de ossos secos, que para você, tem sido, um vale, de sofrimento, que para você, tem sido, um vale, de dor, e até, prejuízos, financeiros, por causa, de doença, enfermidade, olha, o quanto, você está, gastando, olha, quanto tempo, você perde, hospitais, farmácia, terapias, medicamentos, um monte, de coisas, mas, eu estou aqui, para profetizar, eu estou aqui, para declarar, dentro, dessa dimensão, espiritual, do vale, de ossos secos, que Deus, está tirando, você, desse estado, de enfermidade, de doença, seja, de ordem, física, emocional, ou até, espiritual, psicológica, então, recebe, neste momento, a cura, recebe, neste momento, o milagre, e eu digo mais, esse vento, de vida, o espírito, do senhor, está, soprando, agora, não só, em você, mas, em cada pessoa, que você, apresenta, agora, quem está, no hospital, numa UTI, numa CTI, numa intubação, está em coma, em coma induzido, o vento, está indo lá, despertar, o vento, está indo lá, gerar, vida, chorar, bacana, toruba, sopa, situações, cirúrgicas, que você, iria, passar, pelas mãos, dos médicos, Deus, está te curando, agora, sinta, ele, te tocar, agora, e remover, o nódulo, o tumor, o caroço, o cisto, o mioma, esse problema, nas trompas, no ovário, mulher, Deus, está curando, agora, você, vai ser mãe, sim, o câncer, a bactéria, está, desaparecendo, neste momento, porque, a vida, está entrando, em você, recebe, esse mover, de vida, recebe, a manifestação, da glória, a cura, o vento, ele, também, leva, embora, sopra, para longe, para esse espírito, de enfermidade, doença, de loucura, de doenças, psicossomáticas, psicológicas, leva, para longe, e não volte, nunca mais, sopra, para longe, todo mal, e essa pessoa, seja curada, recebe, toda a dor, desapareça, agora, sai, sai, e sai, e eu entro, nesta dimensão espiritual, dentro desse vale de ossos secos, para profetizar, meu irmão, e minha irmã, agora, que a tua casa, a tua família, e todas as pessoas, que fazem parte, da tua casa, e da tua família, estão sendo agora, libertos, livres, o Senhor, está salvando a tua casa, porque você entrou, neste propósito de oração, o Senhor, está alcançando, essas pessoas, e tirando dessa dimensão, de trevas, os vícios, olha aí, o que acontece com a pessoa, Deus está restaurando, essa família, viu, Deus me trouxe, novamente, para orar, pela família, para ser uma confirmação, de Deus, para a tua vida, recebe, então, toma posse, Senhor, eu quero também, profetizar, na vida, espiritual, que haja um avivamento, que haja uma manifestação, da glória, que haja, uma restauração, essa pessoa, volte, até aquela fome, aquela sede, a morte espiritual, a frieza espiritual, que tomou de conta, os pecados, e as iniquidades, que estão ativadas, que o vento passe, leve todo o mal embora, leve as tentações, os desejos, toda iniquidade, leva para longe, essa pessoa, seja livre, e que o vento, traga, é poder, autoridade, unção, avivamento, então, recebe, recebe, eu declaro sobre, a tua vida espiritual, o teu ministério, a unção do Senhor, determino também, profetizo também, entro nessa dimensão espiritual, do vale de ossos secos, e declaro, que a tua profissão, teu trabalho, empresa, causa judiciar, de pensão, de indenização, de aposentadoria, de benefício, de herança, direito trabalhista, declaro agora, que a porta de emprego, que você está pedindo, declaro agora, que contratos, que você quer, que sejam assinados, clientes, que você precisa, precisa de mais clientes, preciso de vender mais, a tua vida financeira, que estava, que a partir de hoje, não vai estar mais, você vai ver a diferença, eu entro nessa dimensão, do vale de ossos secos, onde está a miséria, a pobreza, a dívida e falência, e declaro, saia deste estado, de miséria, de pobreza, de dívida e de falência, e o espírito de vida, comece a gerar, a vida financeira, com prosperidade, com riqueza, com conquistas, com abastecimento, com provisões, com multiplicações, é a tua história financeira, profissional, nunca mais será, a mesma, recebe agora, e todo o mal, seja destruído, e desfeito, pois os ventos, do Senhor, o vento, do Espírito, neste ponto, de convergência, a glória de Deus, te pega, e prospera a você, e no nome de Jesus, a bênção, é sobre a tua vida, recebe, e toma posse, em nome de Jesus, amém, meu irmão, minha irmã, é isso aí, marca o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like, não se esqueça, de se inscrever no canal, caso você não é inscrito, e de nos ajudar, no compartilhamento, manda para todo mundo, irmãos, esse vídeo de oração, esse propósito de oração, está uma benção, está forte, Deus, Ele vai fazer grandes coisas, na tua vida, e na tua história, tá bom, então, você sabe, eu aguardo você aqui amanhã, para mais um dia de oração, e que Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.